Olá, tenho o prazer de convidar vocês, empresários da região de Braga, para uma apresentação especial no dia 22 de junho, segunda-feira, às 21h30. A apresentação será da comédia palestra Feijão com Arroz no Teletrabalho. É uma comédia que fala de um casal, está em teletrabalho e estão sem paciência um com o outro. E terão que aprender a lidar com as mudanças e terão que aprender a ter tolerância e senso de adaptação. É muito bom poder falar de questões sérias com humor e por isso convido vocês para que a gente tenha uma noite com boas rezadas e ótimas reflexões. Até já e até.